Nesse vídeo eu vou te mostrar que frases, que pensamentos você precisa para ter uma mentalidade 10K. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te mostrar o que contém o combo de reprogramações mentalidade 10K. Por que? Porque eu vou te mostrar isso hoje. Hoje a gente está numa condição especial, a gente fez ela durante a semana e hoje é o último dia. Essa sexta-feira é o dia que eu estou postando esse vídeo. O valor normal atualizado desse ano é de R$697 e hoje, somente hoje, está por 12 vezes de R$28 ou R$297. E ainda tem um bônus, que são dois encontros comigo de mentoria, somente para quem se inscrever hoje. Só que eu quero mostrar aqui para você tanto, se fizer sentido para você se inscrever, tem um link aqui abaixo. Mas se você não se inscrever, é para você saber que tipo de pensamentos, para você se inspirar. Você pode, de repente, escrever também. O princípio aqui é a repetição. Eu sempre falo, o princípio é a repetição. Os áudios subliminares é a forma mais simples, rápida e é uma forma praticamente automática. Funciona extremamente bem, você sabe disso. Mas se você não pode adquirir alguma coisa assim, você pode, por exemplo, escrever diariamente as frases que eu vou mostrar aqui para você. Então, eu gravei um vídeo na tela do meu computador para mostrar todas as frases. Vamos colocar esse vídeo aqui agora. Bom, vou mostrar aqui para você agora exatamente o que contém no combo de reprogramações Mentalidade 10K. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo aqui no site oficial, onde tem a explicação aqui abaixo de como funciona o áudio. Esse vídeo é especificamente para mostrar para você o que contém, quais são as frases exatamente. Se você estiver no site oficial, vai ter aqui, inclusive, um trecho do áudio para você ouvir. Aqui eu vou te mostrar as frases, beleza? Então, primeiro, a gente trabalha três ciclos, três ciclos aqui para criar isso que eu chamo da Mentalidade 10K. O primeiro ciclo aqui é o que eu chamo do ciclo do desejo ou de fortalecer o desejo. Muitas vezes, por mais incrível que isso possa parecer, mas eu sei que isso acontece porque essa já foi a minha realidade, de não sentir esse desejo de ganhar 10 mil por mês, especialmente devido às crenças limitantes. Não se sentir capaz, achar que é errado prosperar, não sentir merecedor. Isso inibe o desejo. Então, no primeiro ciclo, o trabalho que a gente faz é exatamente fortalecer o desejo. Vou te mostrar aqui exatamente quais são as frases. Depois aqui, o foco é eu crer que isso é possível. Crer que isso é possível. E depois, o que realmente cria a Mentalidade 10K é o já real, beleza? Então, esses são os três ciclos. Então, o que contém aqui? Primeiro, aqui são afirmações, frases principais. Vou te mostrar aqui exatamente. Então, no que diz respeito aqui a desejo, algumas das frases, olha. Por que agora você sente que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que ganhar dinheiro é algo tão fácil e natural? Por que agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente? Por que você se sente tão à vontade em sempre se vestir tão bem? Por que agora você admira e se inspira em pessoas verdadeiramente ricas? Por que você tem tanta facilidade em administrar o seu dinheiro? Por que sente que tem todo o direito de prosperar financeiramente? Por que você é uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente? Por que você é tão feliz e grata pelo dinheiro que tem agora? Por que sente que pode prosperar mais que as pessoas da sua família? Muitas pessoas inconscientemente têm essa dificuldade. Por que seus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos? E por que você se sente tão à vontade em sempre andar com muito dinheiro na carteira? Isso aqui é uma coisa que eu sempre incentivo a fazer. Então, beleza. Essas aqui são as afirmações. Tem aqui também algumas frases. Existem provisões limitadas. Elas vêm até você de infinitas fontes. Agora você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade. E está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Você paga suas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Todas as suas necessidades já estão atendidas. Simplesmente agradeça e fique em paz. Há dinheiro em abundância para todos. Não se preocupe, pois sua prosperidade não atrapalhará a ninguém. Você agora sabe que pode seguir sua paixão e ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo. Muitas pessoas também têm essa dificuldade. Acha que você quer fazer uma coisa que você goste ou algo que dê dinheiro. Você pode sim fazer as duas coisas. E vem aqui as frases principais, que são as que ficam ali tocando durante todo o período da reprogramação. Então, fica lá no fundinho. 10 mil todos os meses. Gratidão. Então, isso aí é somente para sua mente acostumar mesmo com esse valor. Outra. Por que você tem um forte desejo de ganhar 10 mil por mês? Então, como o objetivo principal desse primeiro ciclo é isso, Por que você tem um forte desejo? Tudo aquilo que a gente deseja muito, a nossa mente nos mostra o como. Então, se você hoje não tem ideia, por exemplo, de como fazer para ganhar 10 mil por mês, é porque você não tem esse desejo aflorado. E quando você usa essa técnica para se perguntar por que eu tenho um forte desejo, isso vai, com certeza, ajudar bastante a sua mente trazer as respostas para você e esse desejo aflorar cada vez mais. Também aqui nas frases principais, você pode, você consegue, você merece ganhar 10 mil por mês. E agora, você tem absoluta certeza que isso acontecerá muito em breve. Então, aqui a gente começa a trabalhar também a certeza disso. Então, isso é o ciclo 1. No ciclo 2 aqui, no que diz respeito, aqui tem as afirmações e as frases, são praticamente as mesmas. O que muda aqui, basicamente, são aqui nos principais. Então, como aqui o objetivo já é colocar na mente que é possível chegar nesse valor, então, é o seguinte, por que é perfeitamente possível você, muito em breve, está ganhando 10 mil por mês? Por que o seu comprometimento está em 100% para fazer tudo o que for necessário para ganhar 10 mil por mês? Aqui, continua com 10 mil todos os meses. E você pode, você consegue, você merece ganhar 10 mil por mês, e a cada dia você percebe que isso está mais próximo de acontecer. Então, esse é o ciclo do é possível. Cada ciclo aqui, ou seja, isso aqui, cada ciclo é um áudio de reprogramação diferente. E muitas pessoas perguntam quanto tempo. Normalmente, você vai usar cada um dos ciclos aqui por 21 dias. E depois a gente vem aqui para o ciclo de já é real. onde as frases principais são as seguintes. Como você se sente agora ganhando 10 mil por mês? Como você se sente agora ganhando 10 mil por mês? Então, já está trazendo isso para a realidade, para a sua mente já crer que você realmente já está nessa situação. Isso é o que faz tudo acontecer. Outra. Agora que você já atingiu sua meta de 10 mil por mês, que tal chegar a 20 mil? Então, olha só. Eu já estou trazendo para a realidade mesmo. Já falo, olha. Não, começa a pensar já nos 20 mil, porque os 10 já aconteceu. E aqui, continua no fundinho, 10 mil todos os meses. Então, é isso que contém nas reprogramações do Combo Mentalidade 10K. Então, se você estiver no site oficial, vai ter aqui abaixo todos os detalhes. Tem, inclusive, um número de WhatsApp para, se você tiver alguma dúvida, tirar qualquer dúvida com a minha equipe. Legal, né? Então, eu acredito que ficou bem explicado nesse vídeo a questão dos ciclos, cada ciclo de 21 dias. É muito importante, muito importante seguir isso. Muita gente realmente não consegue o resultado, porque já quer ir direto para o... Ah, essa já é a minha realidade. Eu já tenho isso. Sendo que tem algumas travas ali. Se você for fazer isso, possivelmente, possivelmente, não vai dar certo, tá? Porque a sua mente vai rejeitar isso de uma certa forma. E vai ser tão incômodo que você não vai ter... Você não vai conseguir fazer muito tempo. Basicamente, é isso. Quando você pula os processos. Então, se você adquirir o Mentalidade 10K, ele já tem direitinho aí o como que é para você fazer. Se você for fazer por sua conta própria, segue isso que eu passei aqui para você no vídeo, ok? Reforçando, somente hoje, sexta-feira, no dia que esse vídeo está sendo postado, é o último dia para você adquirir aí esse valor, se não me engano, é isso. 12 de 28 ou 12 de 27. Além de ter dois encontros ao vivo comigo, então é uma coisa que, enfim... Se fizer sentido para você, clica no link aqui abaixo e se inscreva. Tem lá na página, tem um link de WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade também. Beleza? É isso, então. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.